e vamos lá boa noite tio curto muito seu canal gosto muito suas dicas e do seu choque de realidade vou classificar assim que você passa nos vídeos minha pergunta talvez já tenha sido feita é a seguinte é você acha que a yamaha deve melhorar o motor da r3 e toda a ciclística da moto para competir com a ninja 400 é visando que a potência é claro e também o consumo melhor que tem a ninja 400 já que ela aposentou a ninja 300 nem fez a 400 você acha que a amarra irá fazer isso com r3 ou ela deve manter esse projeto ainda por um longo período eu tô falando disso porque eu adoro o custo-benefício das baixas cilindradas e eu acho a moto muito bonita mas infelizmente o consumo é elevado e combustíveis a preços surreais fica complicado é obrigado aí e para ressaltar sou aqui de São João Del Rey Minas Gerais boa noite a todos muito obrigado ele é Wellington ele não se identificou mas eu vi aqui uma mensagem que ele tinha mandado Wellington beijo obrigado Wellington cara eu acho que agora neste momento a Yamaha não vai fazer nada como é de praxe a Yamaha não vai mexer em nada ela vai continuar com essas motos da linha 320 a r3 e MT 03 eles vão apertar até a última gota eles vão tirar o máximo dessas motos é prática da Yamaha é prática deles tá eles não vão sair dessa aí a Kawasaki ela evoluiu ela esse motor 400 ele é uma evolução quem o o o comedor de de picolé de chuchu 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 lover ele vai dizer que não mas é a Kawasaki evoluiu saiu de um motor 300 e fez aí um upgrade literalmente nessa nesse motor 400 que é melhor e ele é mais eficiente é um motor de 50 cavalos praticamente muito melhor do que o 500 300 e eficiente agora ele não é mais eficiente do que o 500 da Honda infelizmente ele continua beberrão mas é um motor de performance ele não é um motor é como 500 mais equilibrado para médias para baixas para nem para alta é um motor girador é um motor de performance geralmente motores geralmente não motores motores giradores são motores de performance e esse motor 400 é um motor girador o motor 320 da Yamaha é um motor dessa dessa categoria é um motor de performance não é uma moto para você ter uma uma tocada mansa e você ter economia e uma tocada é esportiva você fazê-la beber não ele bebe de qualquer forma se você rodar devagar ela vai querer que você aumente e vai beber se você tocar forte ela vai beber então motor que não vai aí a marra não vai mexer nesse motor não vai quando é que eu vejo isso e aí quando você tava me falando eu já tava pensando assim bom a gente vai ter aí mais 10 anos no máximo de produção de motores a combustão aí quando a gente fala global tá mundial depois de 2030 a parada vai começar a cair por quê porque a Europa vai começar a exigir motores elétricos principalmente Europa vão começar as restrições aí de motores a combustão tal e a a Yamaha a Honda mas principalmente a Yamaha ela foca muito no mercado europeu essas motos elas são focadas no mercado europeu então pode ter certeza que se eles puderem manter essa moto por mais 10 anos eles vão manter eles vão ficar fazendo ajuste aqui ajuste ali né mas não vai mexer não acho que aí é uma opinião minha não acho pode ser que tome na cara mas pelo que eu conheço da Yamaha acho que o motor aí até 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 10 e não vai fazer mais nada e não vão mexer nesse motor tipo colocar um comando variável de válvula se fizerem isso povo bater palma ó mexeu botou comando variável de válvula rapaz eu vou bater palma aí sim com comando variável de válvula essa moto vai virar um vai virar no carro mas eu acho difícil porque custo os cara vão investir na modificação de um motor se eles pensarem por esse motor a gente vamos dar uma longevidade aí para mais 10 anos vão botar um um comando variável de válvula aí esse motor dá pau no no 400 tá se a pau que eu digo assim eficiência energética é e e e performance se eles colocarem comando variável de válvula é pau a pau tá uma ninja 400 vai dar é pau a pau com a uma r3 ou r3 a capacidade da pau e com eficiência energética ou seja uma moto que você vai poder ter uso soviético na pista e um e um uso tranquilo na na cidade seja r3 mt03 mas é custo quando a gente pensa que aí a marra vai parar para refazer esse motor para colocar um comando variável de válvula é custo pode ser pode eu não acredito que aconteça isso eu acho que os caras vão tentar apertar até mas pode ser que a própria marra ela isso se as vendas caírem por por um motivo global de aumento de do custo da gasolina que é o que tá acontecendo tá tá acontecendo isso no planeta e a gente tá sofrendo mais porque nós somos um país completamente desorganizado economicamente politicamente a situação tá pior aqui tá eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém não a situação aqui é muito pior porque nós temos outros agravantes mas a situação de de do custo do combustível é global hoje eu tava assistindo e é uma questão política não é uma questão a porque o petróleo tá acabando tá acabando não gente petróleo não acaba não vai acabar tão cedo mas existe uma pressão política tanto do do dos norte-americanos o presidente atual norte-americano e os países europeus de diminuir a produção de 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 combustíveis fósseis e não é por causa dos bichinhos da floresta é uma questão política porque hoje quem detém das maiores das maiores fontes dessa de petróleo é o pep a rússia então são esses países de lá então existe uma guerra uma guerra fria até hoje quanto a produção de energia é derivada dos combustíveis fósseis isso eu tô sendo muito raso na minha explicação hoje eu tava assistindo um um vídeo sobre isso exatamente hoje é dia 23 né hoje é 24 já virou mas no dia 23 tava assistindo que o presidente lá dos Estados Unidos ele é tá sofrendo muita pressão para que é haja um investimento e ele tá sofrendo essa pressão porque os americanos ou a opinião pública não está aguentando mais o aumento dos preços do combustível porque eles tinham hábito de pagar um preço de xixi de gato o galão da gasolina e aumentou os caras opa como assim bicho a gente tem nossas suv gigantescas nossos nossas picapes v6 v não sei o que e isais precisamos colocar xixi de gato só que o bicho está pegando e aí a opinião pública vai em cima do cara e o cara ele tá querendo exatamente forçar o consumo de veículos elétricos forçar mesmo tanto ele o presidente atual dos Estados Unidos quanto os países europeus porque por uma questão política porque quem detém do poder da energia da produção dessa energia a combustão são os países orientais rússia e o pep e não tem nada de salvar bichinho na floresta mas a opinião pública americana tá indo em cima do cara então o que que o cara tá fazendo agora e e assim o que que acontece as a produção de gente eu tô fazendo aqui um comentário muito raso depois eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso tá mas é para vocês entenderem o que o que quais os fatores aí o que tem a ver mt-03 r3 com essa viagem de chuchico tem tudo a ver gente porque isso pode ser um fator disruptivo a fazer com que as montadoras a exemplo do picolé de chuchu e amarra a pensar assim bicho vai cair venda porque a moto bebe caiu venda lá na na europa porque a moto bebe porque não pensa que os europeus não veem isso eles veem tanto que se a gente conversar com nossos amigos é portugueses eles também pensam no consumo de combustível e se a se cair venda lá porque a moto consome muito e o valor do combustível aumentou eles vão repensar falar assim não peraí vamos mexer nesse motor aí vamos vamos colocar comando variável de válvula vamos melhorar a eficiência energética esse pode ser um fator disruptivo para que uma montadora acomodada covarde como a yamaha covarde porque ela a gente diz que ela é somente no brasil que ela é conservadora mas é geralmente covarde porque ela não tem coragem de inovar não tem tem muitas montadoras aí que tem mais coragem de inovar que a amarra tem excelentes produtos mas é uma montadora muito covarde somente no brasil então ela vai empurrando com a barriga então quando os países ocidentais começarem a reinvestir na no petróleo nos combustíveis fósseis porque não tem da onde tirar carro elétrico agora não tem o carro elétrico não é eficiente não é barato é caro a recar os bons são caríssimos não é acessível a população ainda e não existe estrutura ainda no planeta ou pelo menos no ocidente para você poder liberar carro ah tá bom vamos proibir hoje carro combustão e vamos botar carro é elétrico para todo mundo como assim velho existe isso nem nos Estados Unidos é assim ainda mas é caro tem um carro elétrico 100% elétrico e vai carregar essa josta onde vai botar na tomada cinco horas aí o cabo vai ficar esperando então não tem isso hoje existe posto de gasolina o cara vai lá bota lá num picapezão dele lá no SUV gigantesco e vai lá e bota gasolina galão xixi de gato e o americano ele quer pagar barato pelo xixi de gato dele é isso entendeu gente por isso que eu tô indo lá mas eu volto o fio condutor é esse é política a política global hoje é vamos diminuir o consumo de combustível fóssil massa da onde é que a gente vai tirar esse e e aí o suíte elétrico cadê cadê não tem gente ou seja é um teatro louco os que os políticos são malucos e a gente tá no meio do tiroteio porque a gente é um país de bosta entendeu e obviamente que a gente é a última parte da ponta lá somos os últimos a receber qualquer tipo de novidade então acho que já ia amar para fazer uma mudança dessa teria que ser uma coisa muito disruptiva que estivesse vinculado ao consumo de combustível para ele chegar e falar rapaz vamos mudar esse motor aí porque o motor gente o motor é muito ruim de eficiência energética é muito ruim é essa pode perguntar um americano vai perguntar europeu cara vai dizer velho a moto a moto é muito bebe demais e não e não tem justificativa ela tem um consumo de umas 600 cilindradas por mais que ela dê pão em hornetão não tem justificativa entendeu então é é esse meu pensamento para amarra se mexer tem que ter uma coisa muito gigantesca tipo uma queda de vendas é significativa na europa para essa moto chegar os caras lá no japão os caras falasse não vamos mudar esse motor fora isso vai continuar como diz aqui na bahia é tudo como antes no quartel de abrantes não 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 Obrigado.